Você deve estar pensando que é mais um vídeo desse de pessoas que te contam mentira para te empurrar algo e depois desaparece como num passo de mágica. Mas este vídeo não é. Vou me apresentar. Meu nome é Maurício e eu já estive exatamente onde você está agora. Mas eu não vim aqui para falar da minha pessoa. Eu vim falar de você. Com você, guerreiro, guerreira. Deixa eu te perguntar. Qual foi a última vez que você se esforçou para melhorar a sua situação? Eu já sei. Você já tentou de tudo, muitas coisas e não conseguiu chegar nos seus objetivos. Não fique triste. Estou aqui para te dizer que você vai conseguir. Mas antes, peço que preste atenção a todo este vídeo. Gostaria que assumisse o compromisso comigo, tá ok? Comigo não. Com você, sim. O compromisso é com você. Diga para você mesmo. Eu vou chegar nos meus objetivos. Repita isso três vezes por dia em três ocasiões diferentes. Todos os dias daqui por diante até você chegar lá. Mas só isso não basta. Agora você precisa acrescentar algo junto com esse seu compromisso contigo mesmo. Algo que vai mudar a sua vida. Antes que você me pergunte, eu vou deixar o site oficial do Folixil na descrição abaixo deste vídeo ou no primeiro comentário. A Fórmula Plus Anticalvície, mais usada por homens e mulheres na Europa, chegou no Brasil. A Anvisa liberou o Folixil para brasileiros que desejam acabar de vez por todas com a calvície. O composto natural de Folixil agrega enzimas isoladas de vitaminas e fibras que agem diretamente no bloqueio do hormônio da queda capilar, que é o DHT. Desenvolvido na República Tcheca, Folixil ativa folículos através da liberação de espaço para o crescimento capilar nove vezes mais forte do que cremes. Seu efeito natural bloqueia a ação de enzima 5-alfa-redutase que produz o DHT. Isso faz com que o Folixil seja capaz de preencher 75% das entradas de calvície em poucas semanas. Sofrer com a queda de cabelo e a careca aparecendo é passado. Folixil é aprovado em 16 países, incluindo República Tcheca, Estados Unidos, Canadá e agora no Brasil. Fórmula Plus de aceleração de crescimento capilar sem efeito colaterais. Conforme você pode ver, o Folixil é fantástico. Este produto possui uma garantia de 30 dias, caso você não se agrade dele. Mas eu duvido, pois se você fizer exatamente como eu estou dizendo neste vídeo, será capaz de completamente chegar nos seus objetivos bem antes mesmo que você imagina. Escute esses nomes. Amanda, Diego, Bianca, Nery, Adams, Carlel, Luiz, Elis, Fernanda, Douglas, Danilo, Leonardo, Samira. Essas são apenas algumas pessoas de milhares outras que conseguiram chegar nos seus objetivos com o Folixil. Eu quero colocar seu nome nesta lista o quanto antes, ok? Combinado? Mas para isso você precisa fazer algo. Ao terminar de assistir este vídeo, vai lá e corre para fazer o seu pedido do Folixil o quanto antes. O link está aqui abaixo, como disse, no começo do vídeo, na descrição ou no primeiro comentário. Eu resolvi fazer algo a mais por você, mas você só vai descobrir se acessar aqui abaixo o site oficial, tá ok? Eu gostaria de fazer o último pedido, sério, o último pedido. Salve este vídeo e compartilhe com seus amigos, familiares, colegas, sim, aquelas pessoas que precisem chegar nos mesmos objetivos que você. Vamos fazer uma corrente do bem. Depois, você volte aqui se desejar no vídeo para contar o seu depoimento. Eu gostaria muito que você fizesse isso, contando o seu relato positivo com o Folixil. Para terminar este vídeo, vou deixar registrada uma mensagem positiva. Por favor, faça com que a pessoa que estiver assistindo a este vídeo consiga chegar nos seus objetivos. Obrigado por ficar até o final. E te vejo em breve naquela lista dos vencedores citado neste vídeo. E te vejo em breve naquela lista dos vencedores citado neste vídeo.